A comissão em vídeo, a exposição, hoje a partir da semana, passado o Natal, durante este mês, na sessão de orquestra sinfônica, hoje à noite, nesta segunda semana, aguardada nesses arquivos. O deputado Sebastião Rezende participou de uma reunião no Instituto Lions da Visão para discutir a implantação de um projeto especializado em doenças da retina. Atualmente, a demanda nessa área é muito grande em Mato Grosso e o Estado não consegue oferecer todos os serviços necessários para atender a população. O objetivo do projeto é inaugurar em Mato Grosso um serviço especializado no diagnóstico e tratamento de doenças da retina e vítreo do olho. A demanda reprimida é muito grande. Ainda nós temos que mandar casos nossos de fora, daqui de Cuiabá para fora, porque nós não temos um serviço ainda que nos ofereça isso. Parece que agora o secretário está querendo nos ajudar. Nós temos a qualidade médica, a parte científica, Cuiabá tem de sobra. Temos excelentes retinólogos, excelentes cirurgiões que dão conta da demanda reprimida. Precisamos de alguém nos ajudar. Durante a reunião, o presidente do Instituto Lions destacou que o projeto de retinopatia diabética foi criado em 2012, mas só agora surge a possibilidade de colocá-lo em prática. A nossa clientela é a clientela pobre do Estado, mas fazemos com muito gosto, vivemos isso. Nós trabalhamos para eles, então de modo que é uma obra que vai satisfazer esse ego pessoal de todos nós que queremos o melhor para principalmente esses menos habilitados. E nós confiamos, principalmente no governo do Estado, na Assembleia Legislativa, nos deputados que já começaram a nos ajudar aqui, aqui já tem emendas da outra legislatura. O que nós temos que oferecer à sociedade, que o Estado, o município e mesmo a União tem que oferecer à sociedade, é um atendimento que ela não precisa usar nenhum tipo de subterfúgio para atingir o seu direito à assistência. Então, a judicialização, os outros meios de busca de atenção à saúde precisam ser substituídos pelos atendimentos de rotina. Isso significa nós estarmos aqui planejando, nós estarmos aqui buscando alternativas que sejam efetivas para o atendimento dessa sociedade. A retinopatia diabética é uma das principais complicações relacionadas ao diabetes mellitus e a principal causa de cegueira no mundo. Mas, tanto essa, quanto outras doenças que comprometem a retina, tem tratamento. O problema é que em Mato Grosso, esse serviço ainda não é oferecido para toda a população. Se você fizer um tratamento preventivo, onde você começa numa consulta básica, você começa a fazer prevenção, você tendo uma instituição capacitada para fazer isso, o Estado lá na frente vai economizar muito em prevenção. Diante da alta demanda e complexidade dos tratamentos propostos, o projeto necessita de um espaço amplo e bem equipado para ser colocado em prática. Sebastião Rezende, juntamente com outros deputados, contribuiu para a construção da nova sede do Instituto Lions da Visão por meio das emendas parlamentares. Agora, a meta é buscar apoio para a conclusão da obra, trazendo mais uma vez as demandas da sociedade para dentro da Casa Cidadã. Além de nós estarmos fazendo a cobrança ali na Assembleia Legislativa, em todas as áreas, na educação, segurança pública, saúde, infraestrutura, mas nós temos tido esse cuidado de buscar soluções. E eu penso que, a partir desse momento, nós vamos ter aí êxito nessa nossa propositura de ver efetivamente essa alta complexidade de cirurgia oftalmológica, podendo também ser realizada pelo Instituto Lions da Visão. A Comissão em Vista A exposição Hoje, a partir da Passado Natal Durante este mês Na sessão Vespíntica A Enquestra Sinfônica Hoje à noite, nesta situação Está guardada nesses arquivos.